Hoje eu trago algo muito especial e poderoso pra você, uma oração capaz de criar laços inquebráveis de amor e de muita conexão. Se você está buscando fortalecer o seu relacionamento ou atrair alguém específico, esse vídeo é pra você. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago uma oração extremamente potente que vai criar um laço que você nunca sentiu antes com uma pessoa. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Essa oração visa fazer a pessoa amada amar você, cuidar de você e querer apenas você. Se você deseja que alguém pense apenas em você e se sinta conectado a você, essa oração simples é tudo o que você precisa. Traga as energias do amor para a sua vida junto com o desejo de retorno da pessoa amada. Tudo o que você precisa fazer é relaxar, respirar profundamente e se sentar confortavelmente, mantendo-se atento às minhas palavras. Acompanhe mentalmente as afirmações que eu vou fazer durante esse vídeo e permita-se acreditar. Você vai soltar todo o amor que existe dentro do seu coração. Vamos começar. Diga agora em voz alta ou mentalmente, não importa, mas diga o nome da pessoa. E foque no nome da pessoa que você quer atrair. Ok. Universo, fonte de amor e energia positiva. Nesse momento eu me conecto com a sua força e eu peço que abençoe a relação entre mim e essa pessoa. Que nossos corações se aproximem com respeito e amor sincero. Eu peço que a pessoa sinta o calor e a sinceridade do meu amor e que ele também tenha a mesma profundidade de sentimento. Que a nossa conexão se fortaleça a cada dia. Que a confiança e o companheirismo sejam a base do nosso relacionamento. Que o universo nos envolva com a sua energia positiva, trazendo harmonia e felicidade para a nossa relação. Universo de infinitas possibilidades, eu me abro para o amor e para a conexão verdadeira. Que as energias do afeto, da compreensão e da harmonia fluam entre mim e a pessoa. Que nossos caminhos se entrelaçem com respeito, alegria e profundidade. Que essa ligação seja abençoada e fortalecida a cada dia. Agora você vai chamar o nome da pessoa. E eu vou falar algumas frases que são comandos que você vai dar para essa pessoa. Vamos lá. Diga o nome da pessoa. Diga. Eu te chamo de uma vez por todas para a minha vida. Eu te atraio para junto de mim, para todos sempre. Diga novamente o nome da pessoa. Eu te chamo de uma vez por todas para a minha vida. Eu te atraio para junto de mim, para sempre. Diga agora de novo o nome da pessoa. Eu te chamo de uma vez por todas para a minha vida. Eu te atraio para junto de mim, para sempre. A partir de agora não haverá mais distância entre nós. Pois essa atração nos manterá unidos para sempre. Você não vai mais conseguir se afastar de mim. E vai estar sempre ao meu lado quando eu precisar. Eu estarei em seus pensamentos todos os dias. E você vai desejar ansiosamente a minha presença. Agora eu quero que você imagine a pessoa amada entrando na sua casa. Trazendo flores. Trazendo presentes. Sorrindo muito. Desejando ver você. Te abraçar. Te beijar. Visualiza essa cena agora. E a partir desse momento a pessoa vai sentir a sua falta. Vai pensar em você. Vai se preocupar com você. E vai te enviar mensagens. Ela vai ligar para o seu telefone. Você vai se tornar simplesmente irresistível. A sua presença será a luz que vai atrair a pessoa de onde ela estiver. Ela vai abandonar todas as outras influências. E vai desejar estar unicamente ao seu lado. Dedicando-se a fazer você feliz. Agora mesmo, nesse momento, a pessoa já está sendo atraída para você. E essa atração é muito forte. Acredite, receba e agradeça. Vamos mais uma vez. Diga o nome da pessoa. Diga o nome da pessoa. Eu te chamo de uma vez por todas para a minha vida. Eu te atraio para junto de mim para sempre. Mais uma vez. Diga o nome da pessoa. Eu te chamo de uma vez por todas para a minha vida. Eu te atraio para junto de mim para sempre. Após essa prática, a pessoa nunca mais vai ficar afastada de você. Acredite, receba e agradeça. Eu agradeço pela força que o universo sempre oferece. Eu recebo e aceito que os nossos corações se unam em um vínculo forte e indissolúvel. Assim seja e assim será. Amém. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Após essa profunda jornada de fé e conexão, esse é o momento ideal para refletir sobre como podemos ir além, utilizando essa energia positiva para transformar não apenas os nossos relacionamentos amorosos, mas todas as áreas da nossa vida. Imagine se com a mesma força e crença aplicadas nessa oração você pudesse moldar a sua realidade, atraindo não apenas o amor, mas também sucesso, saúde e prosperidade. É exatamente essa a proposta do treinamento Mestres do Universo. Esse curso não é apenas um conjunto de lições, ele é uma porta aberta para uma nova maneira de viver, onde você aprende a utilizar o poder da lei da atração de forma eficaz e profunda. Com técnicas e ensinamentos poderosos, você vai ser capaz de alinhar suas emoções, pensamentos e energias com as do Universo, criando a vida que você sempre sonhou. Você já experimentou por meio da oração o impacto que a fé e o amor podem ter. Agora imagine poder aplicar essa intensidade emocional em todas as dimensões da sua vida. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender a controlar e direcionar essa energia para alcançar os seus objetivos mais impressionantes. Lembre-se, a chave para essa transformação está em suas mãos. Sua fé, seu amor próprio e sua determinação são as ferramentas para construir um futuro brilhante. No treinamento Mestres do Universo, você vai encontrar os recursos e os conhecimentos para fazer isso acontecer. Se você deseja expandir o seu poder e realmente entender e utilizar a força que já existe dentro de você, essa é a sua chance. Abra o seu coração para as infinitas possibilidades que o Universo tem a oferecer. Junte-se ao Mestres do Universo e torne-se o Mestre do seu próprio destino. A jornada para uma vida transformada começa agora. E você pode experimentar por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos, sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até!